Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para esse canal, para o meu, para o seu, para o nosso canal. E no rolê de hoje, gente, nós estamos indo para Verona. Com quem? Com quem? Com eles! Tchucos maravilhosos, o maridão aqui tá concentrado dirigindo. E é isso, gente. Hoje o dia tá mais ou menos, um pouco nublado, um pouco de sol, mas enfim, isso não é desculpa. Partiu Verona e eu vou gravar tudo para vocês, tá? E ó, não esquece, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta, deixa like, faz o que você quiser, meu filho. Vambora, partiu! Meus amores, muito bem-vindos. E aí, gente, a Verona. Esse é o portal de entrada do centro de Verona. Olha que coisa mais linda. Olha, gente, um 360 graus para vocês. Vou fazer aqui agora. 360, olha lá. Ali é onde se concentra os restaurantes, bares, lanchonetes. Aqui o povo também costuma ficar muito nessa precinha, principalmente com esse tempo bom, maravilhoso. E ali logo em seguida, ó, vocês já estão vendo ali, é a Arena, né? Eles chamam também de Coliseu. É um pequeno Coliseu. Ou se não, de Arena, né? Ali é onde acontecia várias guerras, várias lutas. E hoje é um monumento lindo, maravilhoso. Vou entrar também lá dentro para a gente ver melhor. Vista de fora, olha que lindo. É o mini Coliseu. Vamos entrar lá dentro. Eu mostro para vocês. Para lá tem mais lojas, né? Ali se concentra todos os restaurantes, bares. E aqui é o outro 360, na pracinha aqui, ó. Ali está a Arena. E aqui desse lado fica todos os restaurantes, bares. Olha que legal. Você pode estar almoçando, lanchando, tomando café, um sorvete, olhando para a paisagem ali, ó. Lindo, né? E é toda essa galeria aqui, ó. Aqui também tem uns... umas lembrancinhas, que depois eu vou dar uma olhadinha para levar, né? De lembrança. Olha esse aqui que interessante. Gostei. Tem os acessórioszinhos. Bem legal. E aqui continua, né? Vai até lá no final, já quase na entrada do centro. Perto daquele arco que eu mostrei para vocês. E agora a gente vai dar uma paradinha aqui e vai tomar aquele sorvete delicioso que só a Itália sabe fazer. Olha lá, gente. Aí dei valor. Pessoal, ali é a entrada da Arena. Acabamos de entrar. E ali, né? Tem mais espaço para explorar. Tem para cá também. E agora nós estamos indo e iremos explorar lá dentro. Vamos subir aqui, lá para dentro da Arena. E olha como é que é aqui dentro. Aqui tem um palco, né? Que de vez em quando eles fazem eventos, show, apresentações. Mas olha só. Como é que é aqui dentro. Óbvio que, né? Tem algumas modificações, algumas coisas mais modernas. Eles colocaram esses bancos aqui. Mas lá em cima mesmo ainda é tudo pedra. Como era antigamente, ó. Aqui também é, obviamente. Só que eles colocam esses banquinhos para ficar mais confortável. Mas olha, você pode sentar ali e ficar admirando a paisagem, a beleza. E aí a mente flui. A mente viaja. Mas e aí? Vocês estão gostando? Deixa teu comentário aí, tá bom? Não esquece. Agora a gente vai descer aqui. Porque tem várias entradas, saídas. Você entra, sai, explora por dentro, explora por fora. Fica a seu critério. E a gente vai ver o que tem aqui embaixo. Olha só, gente. Como que era? Isso tudo é pedra. Tudo feito em pedra. Ali é mais uma saída, mas tá fechado. Pra lá também tem mais coisa. Eu vou olhar o que tem aqui embaixo. Deixa eu olhar o que tem aqui embaixo. Todas essas saídinhas, gente, da lá. Tem, entra, onde eu mostrei pra vocês. Ali tem uns calabuços, ó. Eu vou entrando. Uns calabuços, né? Eu que tô falando como é que é. Que é calabuço. Mas vai saber como que é o nome disso aqui. Olha só. Aqui é outra saída. Aqui não pode entrar, não sei porquê. Mas enfim. Aqui tá a Mayara, super feliz. Ali tá os amigos inseparáveis, o Tonho e o Jerry. E eu tô aqui. Gravando tudo, tudo, tudo pra vocês com o maior carinho, com o maior amor. Gente, eles fecharam muita coisa aqui, ó. Porque antes a gente podia circular tudo aqui. Mas eles fecharam. Não sei se é por conta do corona. Mas eu lembro que a outra vez que eu vim, podia andar em tudo. Mas enfim. É tudo a mesma coisa. Ali vai ter um portão, como eu falei. E ali é a entradazinha lá pra arena dentro, ó. E é isso. Vamos andar mais. Então, vamos sair de novo. Pode ir. Saindo de novo aqui pra outra. Saída. Porque como tem muita coisa, gente, fechada. Então, tá tudo muito limitado. Mas enfim. Vamos sair aqui. Que sempre dá lá pra arena. Gente, pra quem não sabia aqui, há muitos anos atrás, né? Na época dos gladiadores. Essa arena aqui, ela foi palco de muitas guerras. Muito sangue. Muita violência, né? Porque eles colocavam os soldados pra lutarem aqui até a morte, né? Hoje, graças a Deus, não existe mais isso. E virou um ponto turístico, né? De história e tal. Mas antigamente, em pensar que aqui, né? Acontecia batalhas e batalhas sanguinárias. E por nada. Só por esporte, né? E vencia o melhor e o que permanecesse vivo. Enfim. Mas graças a Deus isso passou. Mas não deixa de ser um lugar bonito. Aí aqui, gente, ó. Tem uma outra parte. Olha eu na sombra. Olha só que bonito. O mais gostinho. Ó. Aqui dá pra ver um pouco da cidade. É bonito pra tirar foto. Aqui tem muitas dessas vielinhas, gente, ó. Como você pode ver, a arquitetura italiana, ela é bem antiga. Bem clássica. Esses prédios aí devem ter uns 500 anos. Enfim. Aqui é do outro lado. Olha só. Bonito, né? Aí você descendo pra cá. Eu não sei se pode, mas eu acho que sim. Porque não tá falando nada. Eu vou descer pra mostrar pra vocês. Eu não sei exatamente, gente, mas tinha um lugar que era assim, embaixo, onde ficavam os... Não, não vai ser aqui. Aqui é um portão que dava acesso lá fora. Agora não dá mais porque tá fechado. Mas como eu tava falando pra vocês, nos calabuços, eles deixavam... Como eu tava falando pra vocês, eles deixavam nos calabuços os lutadores, né? Se é assim que você pode dizer. Os soldados que iam lutar pela sua vida. Ou pra matar, né? Eles ficavam embaixo do calabuço. É porque agora a gente não pode ver, porque tá tudo fechado devido ao coronavírus. Mas não sei por quê. Não faz muito sentido. Mas enfim. Não pode ver. Vou subir mais um pouco aqui e vou mostrar a outra parte lá pra vocês. Vamos. Gente, não é por nada. Mas cansa, hein? Subi tudo isso aqui, ó. Não é mole, não. Deixa eu subir aqui até o topo. Daí eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. A visão. Olha só. Esse aqui é o topo. Tô bem no topo, no topo, no topo. Olha isso aí. Que legal, né? Aí tem esse arco aqui, ó. Agora, porque fecharam tudo, daí a gente não tava podendo ir pra lá. Mas tem esse arco aqui, ó. Que bem quando, no comecinho que você entra na cidade, você vê ele de longe. E é isso, gente. A arena se resume nisso. Tem bastante gente sentada, conversando. E esse foi aqui o tour pela arena. Agora nós vamos lá pro outro lado da cidade e eu vou gravar tudo pra vocês. A gente já acabou agora aqui, né? O giro pela arena. Agora nós estamos indo lá. No casal mais famoso do mundo. Adivinha quem é? Julieta e Romeu. Quem, Mai? É o meu Marcos. Então, depois da Mai e do Marcos, vem a Julieta e o Romeu. Nós estamos indo agora lá. E eu vou filmar tudinho pra vocês, tá bom? Só vem. Então, pessoal. Essa aqui é a famosa casa da Julieta e o Romeu. Só que hoje, infelizmente, não podemos entrar porque estão gravando um filme lá dentro. Vê se pode. Aí hoje tá fechada. A gente tem que se acontentar só com isso aqui, ó. E lá é tão bonito lá dentro, ó. Esse pessoal que tá lá é gravando. Gravando tudo. São os figurantes e é isso. Por isso que eles estão lá dentro, desculpa. Não possamos entrar por nada porque tá gravando filme lá. Filme lá, ó lá. Infelizmente, infelizmente, a casa do Romeu e da Julieta vai ficar pra uma próxima porque não podemos entrar lá. E não tinha avisando nada no site. Não sabíamos. Víamos confiante que iríamos ver lá a famosa casa da Romeu e da Julieta. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Praticamente, a cidade se resume nisso. Na Arena. E depois a casa do Romeu e da Julieta. Vamos voltar agora. Vamos fazer todo o percurso de novo. Não sei, de repente, tomar um sorvete e ir pra casa. Mas não se esqueça, tá? Teremos mais vídeo, mais conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado de hoje, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Aí, luxa.